RKA4JL Bem-vindos à apresentação de médias. Média é, provavelmente, um conceito que já usou antes, talvez não de forma matemática, mas as pessoas falam em termos de, por exemplo, em média, os eleitores querem que um político faça isso, ou o estudante quer sair cedo da aula. Então, provavelmente, já está familiarizado com o conceito de média. E, possivelmente, já sabia de forma intuitiva que média é um número que representa os diferentes valores que um grupo pode ter. Mas ele pode representar isso como um número, ao invés de dar todos os diferentes valores. Vamos dar alguns exemplos de como calcular uma média, e talvez já saiba como fazer isso. Digamos que eu tenha os números 1, 3, 5 e 20. E eu pergunto, qual é a média desses quatro números? Bom, o que fazemos é, literalmente, somamos os números, depois dividimos pelo número de números que temos. Então, 1 mais 3 são 4, deixa eu escrever, 1 mais 3 mais 5 mais 20 é igual a, deixa eu ver, 1 mais 3 são 4, mais 5 são 9, 9 mais 20 são 29. E tínhamos 4 números, 1, 2, 3, 4. Então, 4 dentro de 29 cabe 7 vezes. 7, 28 e depois temos 10, eu não tinha que fazer esse decimal. bom, 2, 8, 25. Então, 4 cabe em 29 7,25 vezes. Portanto, a média desses quatro números é 7,25. E nós meio que podemos ver isso, 7,25, como uma forma de representar esses quatro números, sem ter que listar os quatro números. Tem outras representações que você pode aprender depois, como moda, e também a mediana, da qual falaremos depois. Na verdade, é a mesma coisa que a média. Mas a média é um único número que você pode usar para representar um conjunto de números. Então, vamos fazer alguns problemas que eu acho que fazem mais parte do seu dia a dia. Vamos dizer que, nos primeiros quatro testes de um exame, eu tirei, deixa eu ver, eu tirei 80, 81, 87 e 88. Qual é a minha média na classe até agora? Bom, tudo que eu preciso fazer é somar esses quatro números. 80 mais 81 mais 87 mais 88. Bom, 0 mais 1 é 1, 1 mais 7 são 8, 8 mais 8 são 16, e 4 vezes 8, isso é 32, mais 1 são 33. Agora, dividimos esse número por 4. 4 dentro de 336. 33 menos 32 dá 1, 16. Então, a média é igual a 84. 84. Então, dependendo da escola que frequenta, isso é B ou C, então, até agora, a minha média depois dos 4 primeiros exames é 84. Agora, vamos tornar isso um pouquinho mais difícil. A gente sabe que a média depois de 4 exames, 4 exames é igual a 84. Se fosse perguntar para você o que eu teria que fazer para conseguir no próximo teste, para chegar a uma média de 88, uma média de 88 na matéria, então, vamos dizer que x é o que eu consigo no próximo teste. O que podemos dizer agora é que eu poderia listar os 4 exames que eu já fiz, ou já sei qual é a média. Então, sei que a soma dos 4 primeiros exames será 4 vezes 84. E agora, eu quero adicionar o que eu tirar no quinto exame, que é x. Vou dividir tudo isso por 5 exames. Então, em outras palavras, esse número é a média dos meus primeiros 5 exames. Já descobrimos a média dos primeiros 4, mas agora vamos somar os primeiros 4 exames aqui, e adicionar o que eu tirei no quinto exame, e depois dividir por 5, porque agora estamos tirando a média de 5 exames. E disse que preciso tirar um 88. Agora, vamos descobrir o x. Deixa eu fazer um espacinho aqui. Então, 5 vezes 88, vamos ver, 5 vezes 80 são 400, então são 440. 440 igual a 4 vezes 84. Já vimos que isso é 320 mais 16, 336. 336 mais x é igual a 440. Bom, o que podemos ver se você subtrair 336 dos dois lados, vê que x é igual a 104. Então, a não ser que tenha um exame que tenha problemas bônus, provavelmente é impossível para você conseguir uma média de 88 na matéria, no próximo exame. Você teria que tirar 104 nele. E vamos olhar o que fizemos. Dissemos que, depois de 4 exames, tínhamos 84. Quanto preciso tirar no próximo exame para ter uma média de 88 na matéria após 5 exames? E isso é o que resolvemos quando calculamos o x. Agora, outra pergunta. Disse que, depois de 4 exames, 4 exames, tinha 84 de média. Se eu disser que são 6 exames na matéria e que o maior valor que eu consigo em um exame é 100, qual é a maior média que eu consigo nesta matéria se realmente eu estudasse e tirasse 100 nesses outros dois exames? Mais uma vez, o que temos que fazer é considerar que tiramos 100 nos próximos dois exames e depois tirar a média. Então, teremos que calcular todos os 6 exames. Teremos a média de 6. Então, nos 6 exames vezes a média de 84 e esse ponto é só vezes. E terão mais dois exames, certo? Porque são 6 exames na matéria. E vou tirar 100 em cada um. Então, são 200. E qual é essa média? Bom, 4 vezes 84, como já dissemos, são 336 mais 200 sobre 6. Então, são 536 sobre 6. 6 dentro de 536. Eu não sei se eu dei espaço bastante. Mas 6 cabe em 53 8 vezes. 48... 56... 9 vezes... 9 vezes 6 são 54. 6 menos são 20. 6 cabe em... Bom, vamos ver. É, na verdade, 89,33333333... dízima periódica. Então, 89,3 repetindo. Então, não importa o quanto eu tente nessa matéria, isso é o melhor que eu consigo, porque só tenho dois exames ainda, mesmo se conseguir 100 nos outros dois exames. Consigo terminar a matéria com 89,3 de média. Espero que tenha sido uma pequena revisão para vocês. Vocês meio que já tinham uma ideia do que é média. Espero que esses dois últimos problemas tenham ensinado a vocês como resolver problemas de álgebra envolvendo média. Mas também ajudem sobre quanto obter nas suas provas para tirar um A em matemática. Eu acho que agora estão prontos para o módulo de média. Divirtam-se! ούμε um segundo aムén delas vossa até um o pedido de batendo civilização. Como um UCED, você pode falar que se Kev peaksупeste. Esses r55, tu配úcar no canal e... é... Por favor! ила Throw一次.. Pour favor! Olha só!